Vem um turbilhão de emoções misturadas e que me reporta lá no meu passado e também de como eu era, eu digo assim, eu era, porque tudo que você foi colocando aí, eu fui me identificando com as palavras, as palavras de estagnação, eu me sentia dessa forma, me sentia, vamos dizer, no português que eu falo, amarrada, presa e sem muita força, sem muita coragem de reagir diante das circunstâncias, das situações da minha vida. Então, eu tinha muito negativismo, pessimismo, então são reações que foram aparecendo na memória e que fui me relembrando de tudo isso, né? Mas esse exercício, ele tem um poder transformador que aos poucos você vai se permitindo sentir outras emoções. Então, eu vejo aquele momento bem profundo que me toca mesmo, é quando eu deixo, quando eu libero, deixo sair essas emoções negativas que há quantos anos me atrapalharam e estiveram comigo, né? Então, isso é muito profundo, eu vejo que é nesse momento, Léo, que até me emociono, é onde eu viro a chave. É onde eu viro essa chave que me dá essa mudança automática de voltar a acreditar e ter essa força, essa energia novamente da criatividade, que é o meu eu interior. Eu sei que eu sou uma pessoa que está lá no fundo, essa minha identidade de ser amável com o outro, mas eu fazia o que eu não queria, né? De ser desagradável. Mas eu tinha uma grande interrogação. Mas por quê? Aí, bom, eu me compreendo melhor, mas tudo isso é por conta do teu direcionamento, né? Desses exercícios. Se eu não tivesse essa oportunidade de estar aqui com você, eu digo pra você que eu ainda continuaria perdida aí nesse mundo de Deus e sem um foco, sem um caminho, digamos assim, com segurança pra minha vida. Então, Léo, é mais um exercício de mudança interna, de transformação, de segurança. E eu só tenho que agradecer a você por essa oportunidade. Você é brilhante, você sabe direcionar tão bem. Toca profundamente as palavras no interior da gente, no coração da gente. Então, eu só tenho que agradecer mesmo a você, gratidão por tudo. Que Deus te ilumine sempre, tá? E que muitas pessoas cheguem a também ter essa oportunidade que eu estou tendo.